Estudantes do estágio Viva Meu Primeiro Emprego fizeram na tarde desta quarta-feira uma manifestação no prédio do CETECMA. A insatisfação dos estagiários se deve ao atraso do pagamento das bolsas a que tem direito. Segundo os participantes do programa, a maioria dos que foram encaminhados às empresas desde 25 de janeiro deste ano, permanecem até hoje sem ter recebido uma bolsa sequer. A gente está em busca do nosso direito, que nós trabalhamos os três primeiros meses. A gente veio aqui buscar uma solução, que eles que são representantes vão estar encaminhando todos nós para o primeiro emprego. Eu trabalhei os três meses e não recebi nenhum até hoje. E a gente vem aqui, conversa, eles falam é hoje, é amanhã e nunca dão uma resposta definitiva. O programa de estágio Viva Meu Primeiro Emprego é um programa do governo do estado que oferece uma oportunidade de estágio para jovens que pretendem seguir uma carreira profissional. Em Santa Inês, 162 alunos foram beneficiados com o programa. Eles deveriam receber por mês um salário mínimo. Segundo o diretor do CETEC, Maunivima, Reginaldo Matias Passos, a mudança da secretária de Ciência e Tecnologia do estado foi um dos fatores para o atraso dos pagamentos. Em todo o estado, quase 25 mil alunos que participam do programa Viva Meu Primeiro Emprego estão sem receber pagamento há quase três meses. Essa questão do atraso, na minha avaliação, não na avaliação do estado, mas na minha, é devido à mudança de secretário. Porque a professora Rosane Guerra, que era a nossa secretária de estado da Ciência e Tecnologia, ela foi exonerada do cargo, passado para um outro cargo no estado e assumiu a secretaria, o professor José Costa. Aí, quando o professor José Costa entrou, ele pediu um tempo para se situar em relação aos programas que a CETEC tem no estado, né? E justamente causou em cima desse atraso. Ainda segundo o Reginaldo, o que também contribuiu para o atraso seria a pendência de alguns alunos com a documentação. Houve erro na conta, houve erro no CPF, então devido a essa questão, eles não receberam seus vencimentos. Segundo o diretor do centro, o atraso dos pagamentos ocorreu em todo o estado. A previsão de pagamento das bolsas atrasadas está prevista para o fim desta semana. Quem tem um mês, recebe esse mês. Quem tem dois meses, receberá os dois meses. Aqueles que houve problema de conta corrente, que não receberam nem um mês, vão receber os três meses. A gente fica esperando a semana toda, o mês inteiro, para poder receber. E quando a gente vai no banco, a gente só vê zero e não caiu nada.